A ocorrência de Ajapau, Ajapau, Deus te aparte, Deus te aparte, no Matadouro, na Zona Norte de Teresina, esta senhora foi atacada por um indivíduo embriagado, cheio da pinga, cheio da cachaça, e o pai também, da garota, também foi atacado, mereceu o favor do senhor, olha aqui essa lesão no braço do cidadão, o senhor também sofreu uma pancada na cabeça, porque foi esse Ajapau também uma pancada no pescoço, uma leixada aí por cima, pelas costas, por que desceu Ajapau lá? Rapaz, não sei, ele chegou lá em casa, se envariado, nem esperava nem ele, quando eu dei fé, ele chegou lá para a porta com um pau desse tamanho, assim, na mão. Ele apareceu lá pedindo o quê? Só pedindo para um, ele sempre faz um rapaz, que trabalha lá na prefeitura, e aí diz que o rapaz sabia que o pai dele trabalhava lá, e lá tinha um dinheiro dele lá. O que era do doido? É, aí, aí, ele estava ali, ele estava ali, ele perguntou para esse rapaz, 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 não mora aqui. Esse doido que lhe agrediu? Então ele estava pedindo para esse rapaz, ele mora na casa feitosa, vai lá, falar com ele lá. Aí ele dizia para mim, chefe, porque tu é ladrão, rapaz, tu é ladrão também, tu é maconheiro como a ele. Aí, eu disse, rapaz, você me respeita, que eu não sou homem para essas coisas não, rapaz. Aí ele também, isso foi lá no barzinho que tinha, aí eu ia passando, chefe, você pegasse a minha filha, lá na parada de homem que trabalha, a gente tinha um. A menina tem lesões aqui pelas costas, por onde mais, minha filha? No meu pé. Sim, conclua aí. Ele foi para cima do meu pai, quis enforcar e eu não ia deixar. Fui para cima também, tirar eles dois, empurrei ele e fechei a porta de casa. Aí depois eu chamei a polícia. Quer dizer que não aconteceu o pior, porque você interferiu na briga e você conseguiu puxar seu pai? Justamente. Esconder seu pai? Eu tirei meu pai e chutei o indivíduo para poder não matar meu pai, porque ele foi para o pescoço do meu pai também, para matar. O pai, como é o nome desse indivíduo? Ai, ele dizia filho, o nome completo eu não sei ele dizer não. Mas ele é doente mental ou ele é cachaceiro? Dizem que ele tem um atestado de doente mental, eu não sei, ele falou. Que história é assim, ele queria matar seu pai, porque seu pai estava com o rapaz funcionário lá da Etúbe, como é? Esse rapaz não mora lá em casa, ele de vez em quando que anda lá em casa, porque já conhece a família e tudo. O que estaria escondendo o dinheiro? Justo, só que ele não está escondendo o dinheiro, porque ele nunca trabalhou na prefeitura. E ele queria esse dinheiro da prefeitura, sem a gente saber de nada. Aí ele foi na minha casa hoje de manhã e agrediu meu pai. Ele estava procurando, era o funcionário da Etúbe? Justamente. Na casa do seu pai? Justamente, só que ele não mora lá em casa. Essa história de dinheiro é a perturbação dele? Com certeza. E como é que a senhora vai responsabilizar, como é que agora esse rapaz será responsabilizado? Porque há uma lei que diz que quem tem problemas mentais é imune? Ai, eu não sei me informar, eu sei que eu fiz a minha... Deputável, acho que essa é a expressão mais correta. É, eu fiz a minha parte. Eu tirei ele dentro da minha casa, fechei o portão e chamei a polícia. E está por lá? Ele estava na central já. Sim, então como é que se resolve isso? Porque você vai continuar lá morando. E se ele continuar por lá? Aí o jeito é dar um jeito nele, viu? É. É dar um jeito nele. Eu já disse para a polícia. Se ele me encostar ali em casa, ele... A sua filha foi muito corajosa, viu? Se ele chegar e entrar ali em casa, eu mato ele. Você mata ele? Mato. Mato, não tem correto. Também ninguém está sendo atacado. Eu não vou com o meu irmão de Zabano, não. Pegou ele mesmo. Já disse para o delegado. Essa menina aí foi... Foi... Muito coragem. O negócio é que... Uma comadre minha que estava ali em casa me agarrou logo e ele se aprojetou. Desarmou, né? É, se aprojetou. Ele foi uma história de passagem desse tamanho. Você estava apanhando mesmo, rapaz. Foi a moça que lhe socorreu. Boa sorte. É padrão, já é osso duro de rua e para a grandona, para a rede. Meio Norte.